Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que vem agora de fora! E eu estou aqui no culto do Draivim Contra nós! E a palavra de Deus mostra que aquilo que impulsiona Satanás a continuar guerreando Rende de uma vez porque ele continua na sua luta contra Deus contra a igreja de Deus contra a palavra de Deus e aqui a palavra de Deus nos traz a resposta é a soberba de Satanás a soberba é o mal sem cura quando dela a pessoa não abre mão o soberbo pode estar sendo arrebentado mas ele não reconhece a sua miséria a palavra de Deus no versículo 70 diz que a soberba torna o coração do homem insensível como o cego o que é o cego? cego é aquela gordura vamos dizer assim aquela gordura morta ali não tem as terminações nervosas que tem como em outros órgãos outras vísceras que os tornam sensíveis o cego é insensível a soberba torna o homem bruto torna o insensível e a soberba no coração de Lúcifer que não saiu do seu coração ele caiu do céu ele perdeu o seu lugar ele foi derrotado quando Jesus veio à terra a Bíblia diz que Jesus o condenou na cruz do Calvário o julgou no Calvário aquilo que a igreja fará em relação aos anjos julgados Jesus já fez em relação a Lúcifer no Calvário mas mesmo tendo sido derrotado mesmo tendo sido derrubado mesmo tendo sido já julgado e condenado ele continua insensível achando que pode ainda vencer Deus o que faz no coração de Lúcifer o que faz isso acontecer no coração do diabo é a soberba e esta soberba que torna a pessoa rebelde que torna a pessoa murmuradora que torna a pessoa insensível que torna a pessoa cheia de si que torna a pessoa cheia de razão de si esta soberba quando domina o coração do homem faz com que o seu coração se volte contra o projeto de Deus faz com que o coração do homem se volte contra aqueles que estão no projeto de Deus e aqui o salmista Davi pelo poder do Espírito Santo na sua vida que lhe inspira a escrever a santa e poderosa palavra de Deus ele nos fala que nós estamos lutando diariamente contra esta soberba a soberba dos demônios a soberba de Satanás a soberba das pessoas que se deixam usar por Satanás e a palavra de Deus aqui nos fala algumas coisas e a palavra de Deus diz que nessa soberba Satanás ele procura nos destruir e a soberba de pessoas que estão ao nosso redor são instrumentos para que Satanás queira alcançar estes desígnios a soberba a soberba traz a inveja contra as pessoas que tem inveja de nós que tem inveja de você daquilo que Deus tem na sua vida contra as pessoas que já apostataram na fé contra as pessoas que já foram derrotadas e a sua mágoa pela derrota a sua soberba não o faz admitir que foi derrotado mas o impulsiona a ter inveja daquele que ainda está em pé e quando acontece alguma coisa com aquele que ainda está em pé ele se regozija no seu coração ainda que os seus lábios hipocritamente falam palavras de consono e aqui o apóstolo ou melhor o salmista Davi está falando estas coisas está trazendo esta revelação do oculto do mundo espiritual para a nossa vida de hoje está revelando a nossa mente e ele começa a dizer para mim abriram covas os soberbos que não mandam consoante a tua lei vêm as lutas eles abrem covas satanás abre covas os demônios abrem covas e começam a querer te empurrar para estas covas verso 69 os soberbos têm forjado mentiras contra mim satanás procura jogar mentiras na tua mente o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6 ele chama essas mentiras do Tiago ditados inflamados no maligno ele procura dizer ele procura mentir ele procura enocular no teu coração mentiras de que Deus não pode de que Deus te abandonou de que o inimigo é mais forte que a ação divina ele procura jogar mentiras no teu coração dizendo que tu tens que te afastar de Deus que não adianta que alguém não gosta de ti que a igreja não gosta de ti que o pastor não gosta de ti satanás ouça soberba lança mentiras contra a sua vida te acusando daquilo que você não era te acusando daquilo que você não faz acusando os outros daquilo que não são em relação a você para te empurrar para covar porque satanás sabe ele sabe que a minha força ele sabe que a tua força não está na tua inteligência não está na tua compreensão física ele sabe que a tua força está na comunhão com Deus está em guardar a lei de Deus está em guardar os preceitos de Deus por isso os mentiras do diabo procuram que a tua mas nós não estamos aqui para seguir as mentiras de satanás não estamos aqui para ouvir as mentiras do liberalismo as mentiras do lumanismo as mentiras da chamada e proparada teologia da prosperidade nos dias de hoje nós só estamos aqui para ouvir as mentiras de satanás que menosprezam a palavra de Deus que jogam manchas sobre os nossos irmãos nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para falar não importa o que o mundo diga não importa o que a sociedade diga não importa o que a sociedade diga é o que o mundo 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 esta fé que nos fortalece esta fé é a palavra que nos sustém oh aleluia neste momento quando enfrentarmos as adversidades quando enfrentarmos esse levante da soberba do teatro da soberba dos demônios que lutam achando que alguma coisa pode conseguir ainda quando lutarmos contra a soberba dos homens nós temos a palavra e nós temos um Deus que ama a sua palavra Deus ama a sua palavra o pai ama a sua palavra porque o verbo é o seu próprio filho o próprio verbo é Jesus que morreu que se fez carne que esteve em nós e diz a palavra de Deus então o salmista nos aponta este caminho que quando vem o levante quando vem a agição quando vem as lutas quando vem as batalhas qual é a nossa posição ele relata ele relata no versículo 49 nós nos chegaremos diante de Deus e diremos a Deus lembra-te lembra-te da promessa que fizeste ao teu ser agora Senhor nós fechamos a cova em nome de Jesus Cristo nós fechamos a cova Nós fechamos a cova, nós fechamos a cova, nós fechamos a cova, nós fechamos a cova, na autoridade do nome de Jesus, fechamos a cova, fechamos a cova, fechamos a cova, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. O Espírito Santo está dizendo isso, pessoas que o Tiago tinha decretado a morte aqui nesta manhã, Deus está fechando a cova Deus está fechando a cova Agora Deus Deus abençoe a Deus